Luciana Chimenez renovou com a RedeTV Gente, Luciana Chimenez renovou por mais 3 anos com a RedeTV em 2024, 2025, 2026 vai até 2026 né, continuando no Super Pop, onde está há 23 anos ele segue sendo destaque de audiência na emissora Folha de São Paulo eu acho que a Luciana Chimenez ela vai ficar na, ia falar na Record, na RedeTV porque eu acho que o tempo dela talvez numa Record, numa SBT, numa Band já passou tu acha fã? Eu acho eu acho que ela vai continuar lá eu acho que era pra ela ter feito a transição, eu acho que a partir do momento que ela deu que de certa forma se separou do marido acho que ali, assim que tivesse terminado o contrato daquela vez acho que foi lá pra 2018 por aí, não foi que ela terminou por aí, não me lembro, mas foi por aí acho que ela poderia ter aproveitado esse hype pra ter ido pra uma outra emissora eu acho que é ler o momento né, mas agora ela ficou um nome muito cara de RedeTV, então enfim é tá bom, né fazer o que? tá bom, né? Obrigado.